Salmo 136 Salmo 136 Salmo 136 Salmo 149 Salmo 149 Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua benignidade dura para sempre, e fez passar Israel pelo meio dele, porque a sua benignidade dura para sempre. Mas derrubou a faraó com seu exército no mar vermelho, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que guiou o seu povo pelo deserto, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que feriu os grandes reis, porque a sua benignidade dura para sempre. E deu a morte a reis famosos, porque a sua benignidade dura para sempre. A Sion, o rei dos Amorreus, porque a sua benignidade dura para sempre. E a Og, rei de Bazan, porque a sua benignidade dura para sempre. E deu a terra deles em herança, porque a sua benignidade dura para sempre. Sim, em herança a Israel, seu servo, porque a sua benignidade dura para sempre. Que se lembrou de nós em nossa humilhação, porque a sua benignidade dura para sempre. E nos libertou dos nossos inimigos, porque a sua benignidade dura para sempre. Que dá alimento a toda a carne, porque a sua benignidade dura para sempre. Dai graças ao Deus dos céus, porque a sua benignidade dura para sempre.